Olá amigos, amigos do canal Sônia Sena, amigos do YouTube, estou aqui hoje para apresentar para vocês um chá feito com rosas brancas para ansiedade, para acalmar e também agindo também no estresse. Então, amigos, a coisa anda meio complicada, a rosa branca tem uma das maiores propriedades da rosa branca, muitos não sabem, mas são as propriedades calmantes, digestivas e depurativas. Então, a rosa branca, ela sempre foi muito utilizada pelas moreles de roça para fazer chá após a gravidez para limpeza do útero, mas a rosa branca, ela tem outras utilidades também no nosso organismo, tá? Então, hoje eu vou passar para vocês um chá, que é para essas três patologias que são bem, que incomodam bastante, né? Ela vai atuar na insônia, no estresse e na ansiedade. E para fazer esse chá, eu vou utilizar também a erva cidreira, tá? Mas, vamos falar um pouquinho sobre a erva, a erva não, né? Essa beleza aqui, gente, a rosa branca. A rosa branca, você não consegue ter essa rosa branca no modo de estufa, essa rosa branca, ela é orgânica. Então, quem tem um pé de rosas em casa, gente, tem uma verdadeira fortuna, porque essa rosa é muito difícil a gente conseguir cultivar, é muito difícil pegar, né? Então, mas aqui eu consigo, é difícil, mas eu consigo. Então, a rosa branca, como eu falei anteriormente, ela tem propriedades calmantes, digestivas, depurativas. O chá também atua como anti-inflamatório e depurativo, sendo, portanto, né? Que as mulheres de roça usava, após o parto, para limpeza do útero. Além de ter efeito sedativo, o chá de rosas brancas também atua como anti-inflamatório natural. Comparadores na garganta, tosse e ajuda a amenizar focos de inflamação no organismo. Então, é tudo de bom. Propriedades antioxidantes e depurativas, ou seja, elimina toxinas resistentes no organismo. Com isso, limpa o nosso organismo por um todo. Hoje, eu vou passar para vocês esse chá, esse chá falando para essas patologias, que é insônia, estresse e ansiedade. Mas, amanhã vou passar outro chá com outras propriedades de utilizarmos a rosa branca. Então, para utilizar esse chá da rosa branca para ansiedade, estresse e insônia. Eu tô fazendo esse chazinho agora, gente, não é à toa não, tá? É pra tomar e dormir bem. Então, eu vou utilizar a erva cidreira, acompanhando a rosa branca. A minha erva cidreira está desidratada. Eu pego, higienizo e desidrato. É assim que funciona, tá, gente? É assim que eu faço aqui. Minha farmácia caseira é assim. Então, as propriedades da erva cidreira ou melissa é que melhora a qualidade do sono, alivia dores de cabeça, combate gases, ajuda na digestão, alivia também cólica menstruais e intestinais, previne distúrbios renais, alivia tosse, previne o bem-estar e tranquilidade. Então, bora lá fazer esse chá, que é super fácil de fazer para essa finalidade de hoje. Amanhã, farei um outro chá com rosas brancas para outro tipo de patologia. Então, bora lá! Para se fazer esse chá, uma xícara mais ou menos de 250 ml, tá? Eu coloquei água para ferver, ferver mesmo, tá, gente? E eu vou colocar nesse chá, eu vou colocar tipo assim, meia, eu peguei meia rosinha, ó, tá? São mais ou menos, eu não quero, mas dez pétalas mais ou menos. Então, é muito simples de fazer esse chá. Coloca-se as florzinhas, as pétalas das rosas, né? Não vou contar não, gente. Se dormir, dormiu. E vou acrescentar, é, são mais ou menos de oito até dez pétalas, pode ser utilizado para 250 ml de água, tá? E vou utilizar, ó, eu vou macerar, quebrar, né, um pouco a erva cidreira. Eu vou colocar três folhinhas de erva cidreira quebrada, ó. Isso aqui vai ser um tiro só, ó. Agora, é só acrescentar água fervente. Fervendo mesmo, tá, gente? Eu vou colocar 250 ml. E deixar a bafada. Trocar essa xícara pra cá. Até amornar. Então, não precisando fazer, você tenta as rosas, não precisa fazer um litro de chá. Você pode fazer uma xícara de cada vez para que o chá fique bem fresquinho e também não perca suas propriedades. Então, agora, deverá ficar abafado, assim, com a tampinha, até sair totalmente, né, a essência da rosa juntamente com a essência da erva cidreira. E agora, é só esperar amornar. e vamos tomar esse chazinho para acalmar, controlar a ansiedade, né, e ter um soninho gostoso. Então, bora esperar. Vamos esperar um pouquinho. Bom, amigos, passado o tempo do chá amornar e agir também, né, com as ervas. agora, é só retirar essa parte. Como é um chá que vamos utilizar para ansiedade, insônia, pessoas também que têm irritabilidade, também é uma coisa de louco, gente, ninguém merece. Então, eu vou colocar também um pouco de mel, pois o mel é um adoçante natural e também ajuda a acalmar e também a purificar também o nosso organismo. não só esse chá e pá não só esse chá serve para esse chá serve para ansiedade, insônia e estresse, mas também ele serve também para purificar todo o nosso organismo. Então, tomar esse chazinho aqui à noite é tudo de bom para o nosso organismo. Para nossa mente também, né, gente, que vamos ter um sono tranquilo, um sono tranquilo é tudo de bom. Lembrando também que a rosa branca também é muito utilizada como um colírio natural para limpeza dos olhos. Então, bora lá. Agora é só misturar esse o mel e se deliciar. Ele ainda está um pouquinho quente. Sabor maravilhoso. Gente, tomei ele ainda quentinho, porque agora nessa época de frio é tudo de bom. Então, ficando por aqui hoje com chá de rosas para essas patologias que são ansiedade, insônia e também o estresse. Agindo também na purificação também do organismo. Amanhã farei um outro chá com rosas para outra patologia. Então, quem quiser saber, né, sobre mais, sobre as rosas, sobre os valores medicinais dessa flor linda, siga aí no meu canal para saber mais as propriedades da rosa branca. Então, ficando por aqui hoje, gostando, deixe um like, compartilhe com os amigos, se inscreva no meu canal e acione o sininho, um beijo no coração de todos e até qualquer hora. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau,